Barbie Pink, um bandido! Faz ela se transformar, filha, faz ela se transformar! É isso aí, amiguinhos! Eu sou a Barbie Pink! Qual é o botão que eu aperto? Carina, deixa ela rodar na minha mão. Tá aqui, ó. Faz de novo, faz de novo que eu gostei. Oi, filhinha! Tudo bem? Tudo bem com você? Quem é essa? A Super Pink! Quem é essa? A Super Pink! A Super Pink! Olha, gente! A Barbie Super Pink da minha filha! Como é que ela faz pra fechar a asa? Tá vendo isso? Mostra, papai. Segura onde? Eu seguro aqui atrás da Barbie. É, mas só pode segurar aqui. Certo. Aí, tá vendo o que tá rodando? Tô! Ah, aí a gente roda a cintura dela? É! Aí ela fica... Mas tem que segurar aqui! Não pode segurar em outro lugar. Tem que segurar aqui! Aí, a Barbie Pink, a asa dela vira um vestido... Deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí! Nesse botão, ela vira Super Halloween, a asa fica assim. Aí, quando aperta esse botão aqui, a asa abre? É! Então, fecha a asa de novo. Vamos lá! Segura aqui! Segura atrás dela! Não, mas só pode ser aqui! Só pode ser aqui! Segura atrás! Aí, roda as pernas? Não! A cintura! Ah, calma! Aí, ela fica assim bonita! Olha, com esse vestido rosa! Aham! Agora, segura aqui! Segura aqui! Segura aqui! Agora, eu vou segurar aqui! Calma aí! Ela agora vai se transformar na super heroína! Como é que faz? É só apertar aqui! Gente! Esta é a Barbie Pink! Uuuum! Calma, filha! A minha avó tem que dar um jeitinho na perna! Ah! Assim é o filme! Tem que dar um jeitinho na perna? É! Aí, vira a perna dela? Sim! Deixa eu ver! Deixa o papai brincar! Assim! Assim! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa o papai pegar! Essa é a Barbie Pink! Olha como ela é bonita, gente! A mão dela! Oi! The Life! Aí, tem a bota dela! Olha como a asa dela é bonita, gente! Olha como a asa dela é bonita! Agora, vamos fazer o seguinte! Deixa o papai fazer um voo! Barbie Pink! Uuuu! Oi, amiga! Tudo bem? Eu sou a Barbie Pink! Algum problema? Eu estou aqui para resolver! Super heroína! Barbie Pink! Oi! Tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ei! Luiza! Oi! Luiza! Eu sou a Barbie Pink! Uuuu! Agora, vamos ver como fechar a asa da Barbie Pink! Explica, filha! Segura aqui! Segura atrás! Aqui! Mas só pode ser nesse negócio roda! Só pode ser aqui nesse negócio roda! Aí, segura! Aí, roda assim! Aí, tá vendo essa saia aqui? Calma! Que saia? Que saia? Que saia! A cintura dela? Tá vendo essa saia aí? Roda a saia! Ah! Roda a saia! Aí, vestido fecha! É! Agora, a Barbie Pink tá vestida, né? A asa dela virou vestida! Olha, gente! A asa dela virou vestida! Não é isso, filha? Aí, qual é o botão que eu aperto? É assim! Carina, deixa ela rodar na minha mão! Tá aqui, ó! Uhul! 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 Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Eu gostei! Fecha, fecha, fecha! Agora, a Barbie Pink vai se transformar! Uhul! 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 Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, você aperta! Oi, amiga! Ai, você aperta o botão e ela se transforma! Gente! Dá tchau! Tchau! Adorei a Barbie Pink! Você empresta o papai pra brincar? Sim! Uhul! Na vez do papai! Beijo! Eu amo você, gente! Barbie Pink! Barbie Pink! Um bandido! Faz ela se transformar, filha! Faz ela se transformar! Uhul! 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 É isso aí, amiguinhos! Eu sou a Barbie Pink! Tchau! Estou voando! Tsss! Olha, bate cadena! Tsss! Super heroína! Hahaha! Eu amo você, filha!